Bom, eu já sou mulher, já sou mais velha, já sou independente, já sou até casada e tenho a minha vida. Só que antigamente, dentro da minha casa, sempre foi eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe, ela nunca teve muito contato, muito diálogo comigo, mas ela sempre foi de dar exemplo, de mulher, de força, de educação, de respeito. Minha mãe era só uma olhada e minha irmã já entendia tudo. E isso sempre fez com que ela fosse um passo à frente das coisas, sabe? Ela sempre conquistou tudo o que ela quis. Ela sempre foi uma mãe só, uma mãe solteira, uma mãe que criou as filhas sozinha. E automaticamente, isso traz uma admiração diferente quando a gente olha pra mãe da gente, né? Parece que a gente sente que uma mulher consegue dominar o mundo sem um homem. E isso sempre foi muito grandioso da parte dela. Só que quando ela foi ficando mais velha, detalhe, meu pai, ele não tem contato nenhum comigo, minha irmã, não conversa nada, não vale a pena nem eu falar dele no vídeo. Enfim, a minha mãe foi ficando mais velha, eu casei, como eu contei pra vocês, e saí de casa e fui morar com o meu marido. A minha irmã também casou, ela teve filho e ela foi morar a vida dela. E a minha mãe começou a se sentir muito sozinha, né? Com vontade de ter alguém, ser amada, ser paparicada, né? Porque ela não dava muita sorte com amizades. Então ela se via muito sozinha e sempre tinha só eu e a minha irmã. E a gente casada, acabou que a gente teve que dividir o nosso tempo da nossa vida íntima com a vida da nossa mãe. Enfim, aí minha mãe, um dia, tava lá na rede social, minha filha. Ela é mais velha, mas ela é, ó, ligadinha. Ela tava no Facebook e tinha um amigo dela que tinha estudado com ela. Na época, assim, lá que ela morava no interior com a minha avó e com o meu avô. E esse cara foi embora pra Europa e achou ela no Facebook. E eles começaram a conversar, porque eles eram muito amigos na época da escola. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Minha mãe virou pra ele e falou assim, deixa eu te falar. Você não tem nenhum amigo pra me apresentar aí na Europa, não? Tô querendo arrumar um namorado. Só que ela falou isso na brincadeira, sem intenção nenhuma. Só foi uma forma dela desabafar, dizendo que queria conhecer alguém, né? E ele falou assim, eu tenho, eu tenho um amigo e ele tá na mesma que você. Ele tem a mesma idade que você e ele tá louco procurando uma pessoa pra ele poder se envolver. Aí eu, tá, mas você mora na Europa, né? Na Itália e eu moro aqui no Brasil. Ele pegou e disse, ah, mas eu acho que vale a pena, vou falar de você pra ele. E assim foi. Ele pegou e falou pro amigo dele sobre a minha mãe. E aí adicionou minha mãe nas redes sociais. Minha mãe aceitou e eles começaram a conversar. O cara, inteligentíssimo. O cara fala inglês, espanhol, italiano, francês, alemão. E ainda sabe entender português. Começou a conversar com ela. E assim, super esforçado. E ela ensinando, começaram tudo na brincadeira. Ela começou a ensinar português pra ele, ele começou a ensinar italiano pra ela. E assim foi, né? Os dois se ensinando, se ensinando. Aí um dia ela pegou e tava mal. Porque ela tinha acontecido uma coisa no serviço dela. Tinha umas contas pra pagar, ela tava muito mal. E ela tava diferente, né? E ele foi e ligou pra ela. Ela pegou e falou, né? E ela falava bem devagarzinho, que é o mais engraçado. Ela sempre falava as palavras assim, devagarzinho, pra ele entender. E ela se abriu, se explicou. E ela chorou ali no telefone, porque ela tava se sentindo mal. Ele virou pra ela e falou assim, por que que você não vem me visitar? Aí ela pegou e falou assim, ai, tá doido. Como é que eu vou te visitar? Ele, eu te ajudo. Ai, para. Sei lá. E se a gente não combinar ele, cara, a gente não vai saber se você não vier. E ela falou, sério? Aí eu disse, sério. Aí ela foi minha mãe me ligar. Me leva pra tirar o passaporte que eu vou pra Itália. Eu falei, como assim, minha mãe vai pra Itália? Lá fomos nós, tiramos o passaporte dela, compramos a passagem e fui. E aquele negócio, né? Se acontecer alguma coisa, você me liga. Mas como ela tinha o amigo dela que estudou com ela, então ela tava se sentindo mais tranquila. E ela foi. E a minha mãe conta que ela chegou lá, foi extremamente bem recebida. Que o cara mostrou Itália pra ela, assim, em todos os pontos da cidade. Levou ela em restaurantes maravilhosos. Contou várias histórias da vida dela. O homem encantador, maravilhoso, pediu minha mãe em casamento. Lá na Itália. E minha mãe falou, não, mas... Como assim? Nossa. Ele falou, eu quero me casar com você. E ela falou, eu aceito. E ele falou, então tá. E aí ela pegou e falou, mas ela não tinha levado todos os documentos pra poder casar lá. Então ela teria que voltar no Brasil. Ela pegou e voltou noiva de lá. E assim, sorrindo. E cantando em uma felicidade. E aí ele acabou se tornando meu padrasto, né? Aí ele veio pro Brasil e isso, ela foi tipo em outubro. Quando deu janeiro, ele veio passear no Brasil. E aí ele foi, ficou lá na casa da minha irmã. E me conheceu. E conheceu meu marido, conheceu meu sobrinho. Conheceu nossa casa. Viu o estado da minha mãe. Viu a casa da minha mãe. Ele pegou e deu 50 mil reais pra ela. Pra ela poder comprar uma casa. Ela comprou a casa dela. Depois, ela reformou a casa inteira dela, sabe? E ele ajudando. Maravilhoso, assim, sabe? E tipo, tudo que ela pedia pra mim e pra minhas irmãs, ele fazia de bom grado. E aí, ele voltou pra lá. E quando foi pra minha mãe de novo, não teve como. Porque começou a pandemia e não teve como. Mas eles se falam todos os dias, ele é um homem maravilhoso na vida dela. Ele, sim, tem um amor e uma coisa muito maravilhosa. O que eu quero dizer nesse vídeo é que, às vezes, a gente pensa que porque a gente é mais velha, porque a gente já teve filho, porque a gente já passou muita coisa da vida, às vezes a gente já teve muitos ganhos, muitas perdas. A gente não vai conseguir ser feliz. E quando você acredita, acontece. Porque a minha mãe, ela sempre foi um exemplo de mulher. E mesmo com tudo que ela já lutou na vida, com tudo que ela já passou, ela nunca desacreditou no amor. Ela nunca desacreditou que um dia alguém chegaria e valorizaria a mulher que ela é. Oi, minha mãe, que é a Epson, tudo bem com vocês? Eu acho que essa história é muito legal. Exatamente por falar da terceira idade. Exatamente porque a maioria das pessoas que já estão na terceira idade, ela tem um histórico de vida, assim, gigantesco, pesadíssimo. Passou muita coisa na vida, necessidade, fome, ganhou muito dinheiro. De repente, chegou na terceira idade e perdeu tudo. Foi casada há muitos anos, depois descobriu que a pessoa tinha outra família, se sentiu sozinha na vida. E a solidão, eu acho que é uma dor muito ruim quando você tá mais velha e você se sente na solidão. Quando a gente é mais nova, a gente até gosta, mas talvez mais velho, né, a gente tende a querer mesmo um colinho, um amigo, nem que seja alguém pra sentar no sofá com você e assistir a novela das nove. E foi muito legal saber que ela conseguiu encontrar alguém maravilhoso, alguém que ajuda ela, os filhos dela, que quer casar com ela, que quer fazer ela feliz. Eu desejo isso pra todas as mulheres que procuram amor de verdade. E se você também já passou por isso, se você também já conheceu alguém de fora, saiu do país, se casou, né, mudou de vida da água pro vinho, Mande sua história pra contar no canal, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.